Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João S. Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um cadastro na Hotmart. Eu vou ensinar a vocês como fazer um cadastro aqui de forma simples e direta. Eu já peço a você que está vendo esse vídeo que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações que logo, logo estarei fazendo outros vídeos relacionados à marca digital e todos os vídeos aqui do meu canal só tem uma finalidade, ajudar você, você é empreendedor, você é empreendedora a trabalhar com marketing de afiliado. Ok pessoal? Bem pessoal, para fazer o cadastro aqui na Hotmart, você tem que fazer o seguinte, você tem que vir nesse botão aqui, cadastre-se, esse botão aqui na cor laranja, você clica nele. Aqui pessoal, você pode fazer um cadastro com a sua conta do Facebook, mas eu não vou ensinar isso, isso eu vou ensinar da forma tradicional, certo? Aqui da forma tradicional você vai, primeiro digita o nome e o sobrenome, certo? Eu vou colocar meu nome aqui, João, vou colocar João Silva, pronto. Aqui você vai colocar um e-mail, certo? O seu e-mail, que seja o seu e-mail que você utiliza normalmente, certo? Seja o e-mail que você usa, certo? O e-mail que você, o seu e-mail principal. Aqui você vai colocar uma senha, pronto, coloca uma senha. Aqui você vai marcar essa caixinha pessoal, onde diz aqui, esse item aqui onde diz, estou ciente dos termos de uso da Hotmart. Se você é novo, você pega aqui e clica aqui, é termos de uso, você lê os termos de uso e depois você vem aqui e marca. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho outra conta, eu já tenho consciência aqui dos termos de uso da Hotmart, então eu não vou fazer pessoal. Aí depois disso pessoal, você vem aqui e clica em continuar. Aqui pessoal, depois que você clicou em continuar, o que vai acontecer? Você vai ter que vir lá no seu e-mail, olha, chegou uma mensagem aqui no seu e-mail, a confirmação do cadastro da Hotmart, você clica e vem aqui ó pessoal, certo? E aqui diz o seguinte, se você é um desenvolvedor de conteúdo para vender na Hotmart e criar minha autoridade na internet, aí diz aqui também, não tenho um conteúdo, mas quero ganhar comissões com produtos de outras pessoas. É o nosso caso, a gente quer ganhar comissões de produtos de outras pessoas, a gente quer trabalhar como afiliado. Nesse caso aqui, na primeira opção, é para as pessoas que querem criar o produto, para quem quer ser produtor no caso, né? Mas isso aqui, você clicando em qualquer uma dessas opções, isso não vai impedir que você seja produtor, não vai impedir que você seja afiliado, certo? A gente vai escolher essa última opção porque é que realmente a gente quer trabalhar, né? Mas se você quiser trabalhar um dia como produtor, pode, não tem problema nenhum, certo? Nada vai impedir você de fazer isso, certo? Aqui pede para aceitar, pessoal, os termos aqui novamente, olha. Aí você vai em aceitar. Não tenha medo, pessoal, certo? De aceitar isso aqui, porque é um site aí super seguro e confiável. Não tenha medo de aceitar os termos, não, porque você lê, entendeu? Você lê porque é uma obrigação até sua de você ler, mas não tenha medo. E aqui, pessoal, depois de entrar aqui na Hotmart, depois de ter feito seu cadastro, você vai aqui, olha. Está aqui em branco, aqui, porque não tem nenhuma foto minha ainda, mas você clica e vai e clica aqui em minha conta, certo? Aqui, pessoal, olha, você vai, já está aqui em meio, você vai colocar o nome aqui, fantasia, se você quiser. Por exemplo, eu quero ser chamado só de João aqui dentro, entendeu? Da Hotmart, eu quero que as pessoas me conheçam só por João. Eu coloco. Você pode colocar aqui um site, certo? O seu website, você coloca o link dele aqui. Você pode fazer uma descrição sobre você, sobre o que você quer, o que você pretende, certo? Você coloca aqui, isso aqui, certo? Você coloca aqui o fuso horário, certo? Você pode conectar a sua conta do Facebook aqui na Hotmart. Depois disso, você vem aqui e salva, certo? Aqui, pessoal, em dados pessoais, deixa eu clicar. Aqui em dados pessoais, olha, você vai colocar aqui, olha. Você vai escolher se você quer trabalhar como pessoa física ou pessoa jurídica, certo? No início, sempre, a maioria das pessoas escolhe trabalhar como pessoa física. Porque para trabalhar como pessoa jurídica, você tem que ter um CNPJ, certo? Então, no início, eu sempre, eu comecei, né? Até hoje, ainda trabalho como pessoa física. Ainda não tem um CNPJ. Então, eu coloco aqui um pessoa física, certo? A diferença aqui também, pessoal, é a seguinte. Quando você estiver ganhando uma grana aí razoável na Hotmart, você só vai poder sacar R$2.000 por mês se você for pessoa física, certo? Se você for pessoa jurídica, você vai poder sacar mais. A diferença é mais ou menos essa. É basicamente essa, sabe? A diferença que eu percebo. Está aqui, olha. Limite de saque mensal de pessoa física de R$1.900. Não chega nem a R$2.000. R$1.900, certo? E como pessoa jurídica, você vai poder sacar mais. Se você estiver ganhando já uma grana legal, eu aconselho você a fazer, né? Ou, se os R$2.000 aqui, R$1.900 for pouco para você, você faz para pessoa jurídica aqui, certo? Mas isso daí depois você muda, entendeu? Você começa com pessoa física, depois você muda para pessoa jurídica. E aqui, pessoal, já pede, digita aqui os dados. Aqui você vai digitar a data de nascimento, certo? Você coloca sua data de nascimento aqui. Deixa eu colocar aqui a minha. Você coloca aqui sua data de nascimento. No meu caso aqui é dia 2. Certo? Você vai mudando aqui, pessoal, até chegar a sua data de nascimento. Deixa eu botar aqui dia 2 de 9 de 1981. Deixa eu ver se ele vai reconhecer aqui. Pronto, pessoal. Mas você coloca aqui, certo? Você vai... Aqui eu não vou... Está aqui, olha. Já setembro. Pronto. Ele já reconheceu aqui. Pronto. Você coloca aqui a sua data e vai reconhecer. E você põe aqui sua data de nascimento. Aqui você coloca um CPF. Eu vou colocar qualquer número aqui, certo? Mas você vai colocar seu número aí direitinho, pessoal. Certo? Aqui é só para simular mesmo, para mostrar para vocês. Aqui o país. Coloca Brasil. Aqui endereço. Você coloca, né? Seu endereço. Seu endereço aí no qual você mora. Direitinho, certo, pessoal? Aqui você coloca seu CEP, né? Eu vou colocar um número aqui, mas você coloca seu CEP direitinho. Aqui coloca seu número, certo? Seu número de residência, número residencial. E o bairro onde você mora. O estado. Aqui você coloca... Escolhe seu estado, certo, pessoal? Você vem aqui e coloca seu estado. Aqui você coloca sua cidade, onde tem cidade. Se tem algum complemento, você coloca aqui. Aqui, desse lado aqui, do lado esquerdo, você vai colocar o código do país e logo em seguida o número telefônico, certo? Aqui tem a opção de você colocar um número fixo. E aqui você pode colocar um número de celular nessa segunda opção, logo abaixo aqui, pessoal. Certo? Aqui é muito fácil de fazer o cadastro, certo, pessoal? Aqui não tem muita dificuldade, não. É coisas pessoais mesmo que você tem em casa. E aqui, pessoal, o comprovante de endereço. Você vai pegar aí um comprovante de papel de luz ou de papel de água. E você vai tirar uma foto e vai enviar por aqui, olha. Certo? Você clica aqui em enviar. E ele aceita o seguinte formato. O tamanho da foto tem que ter no máximo aí... Você tem que colocar, fazer o piloto no máximo de dois arquivos, certo? No formato jpeg, jpg, png e pdf. E o máximo de tamanho que o arquivo deve ter é de 5 MB, certo, pessoal? Não pode ser mais o que isso, não. Outmart aqui não vai aceitar. Você clica aqui, olha. Faz o download lá do arquivo que você quer, certo? E sobe pra cá. É só clicar, escolher o arquivo e sobe aqui pra Outmart. Depois de fazer isso aqui, é só vir aqui, pessoal, em salvar, certo? É só vir aqui salvar, certo? Aqui tem o bairro que eu não coloquei, né? No meu caso aqui, no meu bairro é centro. Aqui você vai colocar o número, certo? Você coloca aí no seu, pessoal, certo? São informações pessoais, no qual você vai preencher aqui, certo? Então, aqui em dados financeiros. Vamos pra próxima aba aqui, dados financeiros. Em dados financeiros, o que acontece é o seguinte. Eu vou fazer outro vídeo, pessoal, pra mostrar a vocês como cadastrar seus dados financeiros. Isso já na minha conta pessoal. Porque aqui na Outmart você só pode cadastrar seus dados financeiros depois que você faz sua primeira venda. E você só pode retirar aqui na Outmart 100 reais, certo? Quer dizer, você só pode fazer o primeiro saque aqui na Outmart a partir de 100 reais. Quando você acumular 100 reais de comissão, aí você vai poder fazer o seu primeiro saque aqui na Outmart. E quando você faz a primeira venda, aí você faz o cadastro aqui dos seus dados financeiros, certo? Eu vou mostrar em outro vídeo, na minha conta pessoal, como fazer esse cadastro aqui. Ok, pessoal? E aqui em preferenciais, certo? Você deixa sempre marcado essas opções que estão aqui. Ser notificado de novidades da plataforma. Adicionar código de afiliação a páginas externas dos meus produtos. Ser notificado de receber uma nova mensagem. Ser notificado de receber comentários de produtos. Ser notificado quando um boveto for gerado. Habilitar vendas internacionais e outras moedas. Isso aqui você deixa sempre, pessoal, certo? Isso aqui eu deixo assim também, desmarcado, certo? Aqui embaixo você pode modificar a sua senha, certo? Aqui tem essa opção também. E aqui em conquistas, pessoal. Em conquistas, quando você colocar todos os seus dados lá, a primeira coisa que você vai deixar habilitado aqui é a sua conquista. A primeira conquista é o quê? É quando você configura todos os seus dados, certo? Quando você coloca todos os seus dados pessoais aqui. Às vezes é a sua primeira conquista, você deixa aqui habilitado, certo? É cadastro completo, tá vendo? Você ganha essa conquista quando tem seu cadastro completo em nossa plataforma e é usuário ativo. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira conquista. Isso é importante porque muitos produtores, quando você pede afiliação, eles já olham isso. Eles dão uma olhadinha lá se você, pelo menos, tem seus dados pessoais todos cadastrados, todos regularizados. Então, é a sua primeira conquista. E com isso vai facilitar para que ele forneça permissão para que você possa promover o produto dele, né? Então, vai ajudar muito se você fizer o cadastro aqui bem direitinho, os seus dados pessoais. Vai ser a sua primeira conquista aqui na Hotmart. Depois disso, olha, a segunda conquista é Pioneiros. Se você participou do lançamento da Hotmart lá no início e foi um dos primeiros a se cadastrar na plataforma, recebeu essa conquista hoje, não é mais possível adquirir. Essa conquista aqui, ela não é válida a mais, pessoal, certo? É uma conquista que, quando você foi uma das primeiras pessoas lá, que conheceu a Hotmart, nem fala aqui, certo? Então, essa conquista aqui, você pode esquecer que ela não existe, ela não é válida a mais, certo? Tem a conquista de vendedor. Esta medalha é concedida a quem fez pelo menos uma venda. Vendedor, é... Level Up. Quer dizer o seguinte, é... Você ganha este Level Up quando faz mais de 50 vendas. Vendedor, Champions, quando você faz mais de 100 vendas, certo? E você vai tendo várias outras conquistas, pessoal, aqui, olha. Muitas conquistas você vai adquirindo, certo? Dentro da Hotmart. Você vai depender do seu empenho, da sua dedicação. Com certeza, você vai alcançar todas as conquistas aqui dentro da Hotmart, certo, pessoal? Bem, pessoal, é basicamente isso que você tem que fazer para fazer um cadastro aqui na Hotmart, certo? É basicamente isso. Aqui do lado esquerdo tem as abas, olha, painel, mercado, afiliação. Você clicando, aí você tem minhas afiliações, meus afiliados. Isso, no caso, se você for produtor, você vai ver quem são seus afiliados. Pedidos recebidos, pedidos enviados. Mas aqui em produtos, criar produtos, se você quer criar um produto para ser produtor aqui na Hotmart. Meus produtos, são os produtos aos quais você é afiliado. Produções, quando você é cor produtor de algum produto aqui. Minhas compras, quando você compra produtos, custos de afiliado e de outros afiliados aqui dentro da Hotmart. Vai estar aqui, certo? Vendas, visão geral, assinatura, recibos e reembolsos. E aqui em saldo, pessoal. Vai ser o saldo quando você começar a fazer suas primeiras vendas aqui na Hotmart, certo, pessoal? Aqui vai falar o seguinte, saldo total inclui as comissões que você recebeu. Mesmo que elas ainda não estejam disponíveis para o saque, comissões ficam disponíveis para saque 30 dias após a aprovação de cada compra. Certo, pessoal? Aqui tem outras abas, a aba de relatório, de ferramentas, de analytics, onde você vai ver o desempenho das suas atividades aqui dentro da Hotmart. Aqui em mercado, deixa eu clicar aqui, pessoal. Aqui em mercado, olha, tem os produtos, certo? Aos quais você pode se cadastrar aqui na Hotmart. Tem a aba mais quentes, que são os produtos mais vendidos aqui na Hotmart. Os produtos que estão em 150 graus, certo? Eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição o vídeo que eu falo como analisar, como escolher um produto para promover aqui na Hotmart, certo? Eu vou deixar aqui esse vídeo na descrição para vocês darem uma olhadinha neles. E eu mostro isso aqui tudo em detalhes, certo? Eu falo sobre os produtos mais quentes, aqui são os mais queridos, certo? E aqui nessa outra aba são os produtos mais recentes, são os produtos que foram adicionados recentemente aqui na Hotmart. Mas a intenção desse vídeo, pessoal, foi mostrar para vocês como criar um cadastro aqui na Hotmart, ok? Outros vídeos, eu farei outros vídeos aqui mostrando mais detalhes sobre essa plataforma muito interessante e que faz a alegria de muita gente, inclusive a minha, certo? Inclusive a minha alegria. Se você quiser saber como começar, como começar a trabalhar pela internet, certo? Na descrição do meu vídeo, desse vídeo e todos os meus vídeos e no comentário fixo, o primeiro comentário dos meus vídeos, eu deixo aí o link dos cursos que eu fiz, certo? E que me ajudaram e que me ajudam até hoje e são ideais para quem são iniciantes, para as pessoas que são iniciantes aí e querem trabalhar com marketing de afiliado. Então, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado mesmo. Logo ao que estarei fazendo outros vídeos, eu já peço a vocês novamente que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo e ative as notificações que logo ao que estarei fazendo outros vídeos para o meu canal. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus